Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente agora está indo para o dentista e a gente tem mais ou menos ideia de algumas coisas que a gente está precisando fazer, mas a gente está indo fazer uma avaliação primeiro e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente vai precisar fazer e bem como os preços. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica comigo até o final e já aproveita aí, se inscreve no canal e já deixa o seu like. Essa não é a primeira vez que eu estou indo no dentista aqui, é a segunda, tá? Eu precisei uma vez ir no dentista para poder fazer uma restauração de urgência. Eu paguei 120 euros e aí quando eu fui no dentista, ele já tinha falado que eu tinha uns outros buracos no dente que eu tinha que tapar. Mas aí acabei não voltando, né? O Thiago nunca foi no dentista aqui, é a primeira vez que ele vai e eu já sei que eu vou ter que fazer algumas restaurações, Opa, senhora, com licença. Eu já sei que eu vou ter que fazer algumas restaurações, tem esses buracos ainda que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei e não tenho ideia de preço. Essa clínica foi um casal de amigos nossos que indicaram para a gente e eu quero fazer uma limpeza de... Uma limpeza também, Thiago tem algumas outras coisas também que eu quero fazer. Antes de eu ir para o dentista, eu marquei de encontrar uma amiga minha aqui e, gente, isso aqui é o ponto de encontro mais famoso aqui de Dublin. Além de ser um ponto turístico, é o ponto de encontro mais famoso aqui de Dublin. Olha, o Sparty que está atrás de mim, que é aquela agulhona gigante, olha. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, a gente acabou então de sair do dentista. A gente parou agora aqui nesse parque para a gente poder trocar uma ideia com vocês. Vamos lá, gente. O meu caso, o Thiago está aparecendo agora no vídeo. Eu havia falado para vocês que eu achei que eu tinha que fazer aqui, tampar aqui a... de um buraco aqui de dente, mas não é o caso. Eu não vou entrar em termos técnicos com vocês, porque eu não entendo disso, mas eu não vou precisar fazer as restaurações, que eu achei que eu teria que fazer. Mas eu perguntei para ele se caso eu precisasse fazer restauração, né? Quanto custaria? Então, a média de preço de restauração custa 100 euros, tá? Cada uma. A gente não pagou consulta, tá? A avaliação, no caso, ela é gratuita. Eu vou fazer uma limpeza, tá? Tanto eu quanto o Thiago, a gente vai fazer uma limpeza. A limpeza custa 70 euros. E aí, no meu caso, eu perguntei para ele com relação ao aparelho, porque eu tenho aqui, né, gente, esse meu recuo da bateria aqui, que eu costumo dizer. Se caso eu quisesse fazer o aparelho, então, uma média por alto, tá, gente? Assim, isso é cada caso, tá? Esse é o meu caso. Eu teria que arrancar os meus sisos, tá? Então, custa uma média de 250 euros. Só que, para eu saber exatamente se eu tenho que arrancar os sisos ou se eu tenho que arrancar algum outro dente, eu preciso fazer um raio-x. Então, esse raio-x, ele custa 40 euros. Então, num primeiro momento, que eu já até agendei, eu vou fazer a limpeza, que é 70 euros, e a radiografia, que é 40. O aparelho em si, tá? Ele custa 300 euros, que é o aparelho de metal, e se eu quiser colocar de acrílico, 600. E a manutenção funciona da seguinte maneira. Ele vai me dar, tipo assim, ah, Cristiane, você vai fazer durante dois anos. Então, a manutenção durante dois anos custa 2 mil euros, por exemplo, tá? É de mil para cima. Se ao final de dois anos ainda houver necessidade, de prorrogar para mais um ano, então ele vai me dar o valor correspondente a mais um ano, e aí eu vou continuar pagando. Então, toda vez que eu for o dentista, eu vou pagando, eu vou abatendo desse valor total em que ele me passou. O caso do Tiago já é diferente do meu. Ele vai precisar fazer uma extração e uma implantação, né? Implantar um dente, né? Implante. Implantar um dente dentário. Então, acontece. Eu tinha um canal, não de YouTube, canal no dente. Concorrente. É. Que deu problema. Se eu tinha esse canal, aí caiu o bloco do canal, e foi reposto, isso caiu umas três vezes, só que na última vez que caiu, eu não coloquei mais. E o dente ficou sem essa coroa, né? Então, deixei de mão e não ajeitei o dente. Então, hoje eu fiz a radiografia, né? 70 euros a radiografia. Não, 40. 70 é a limpeza. Desculpa, desculpa. 40. 40 euros. E nessa radiografia, o dentista avaliou que eu vou ter que extrair esse dente e fazer um implante. Essa extração de dente e esse implante vai custar na faixa de 850 euros. E nesse mesmo dia, eu vou fazer uma limpeza. Hello? Hello? Nesse mesmo dia, eu vou fazer uma limpeza que custa 70 euros. E nessa mesma radiografia, ele avaliou, ele por bem achou melhor eu retirar um dos sisos, porque tem uma... Cárie interna, né? Tipo assim. É, ele viu uma lesão em um dos dentes que ficam perto desse siso e ele achou por melhor arrancar esse siso e tratar esse dente que está com esse iniciozinho de cárie. E o valor disso... A bagatela de... Mais 750 euros para fazer essa extração. Desculpa, desculpa. 350 euros para fazer a extração e fazer o tratamento da cárie, 120 euros. No total? No totalzinho aqui, 2.140 euros. Nossa senhora. 2.140 euros. É, gente. Dentistas que não é barato em nenhum lugar do mundo, né? Desculpa, desculpa. Deixa eu consertar aqui. A extração do dente, o implante, extração do dente, ele vai extrair e vai deixar a base, né, para fazer o implante. Esse procedimento, 850 euros. Você botar o dente, encaixar o dente no local, 750 euros. Então, o procedimento do implante seria esse valor de 850, que é extrair e fazer a base, mais 750, que é colocar o dente em si no local. É. Total disso tudo, 2.140 euros. Ah, mostrar e deixa sem, mais barato. É, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa visita ao dentista. A gente gostou do local, a gente gostou do médico, né? É, rapaz, muito... Muito legal, passou segurança. É, isso é muito importante. Todos os dentistas de lá são brasileiros. A recepcionista não, mas todos os dentistas são brasileiros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone de contato, o endereço e bem como eles não têm um site, mas aí você clica e te direciona para o Facebook ou para a página do Instagram, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo a todos. Bom dia. Tchau. 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 O que é isso?